Fala galera, beleza? Bom, agora vamos dar uma limpeza aqui no cárter, certo? Se você não viu as partes, a desmontagem do cárter, tem dúvida, montagem do cabeçote do Focus, né, que é um Zetek Rokan Vou deixar a playlist aqui embaixo e você assiste lá todos os vídeos, beleza, pessoal? Esse vídeo especificamente nós vamos lavar esse cárter, que por sinal tá imundo, certo? Então a sujeira, uma gosmanzinha aqui, ó, a gente tem que fazer o cabeçote Enfim, tá muito carbonizado, muito sujo E nós vamos lá limpar ele como, pessoal? Lá vai ele como? Nós vamos usar aqui um produto, né, que é o conhecido como Solopan, certo? E temos o LM, o LM é mais focado pra sujeira, tá, pessoal? Barro, sujeira E o Solopan é mais focado em tirar óleo, graxa e etc Vamos usar primeiro o Solopan, depois o LM e vocês vão poder ver o resultado aí da limpeza do cárter Claro, vamos tirar todo o excesso aqui com a estopa, tá, pessoal? Porque tem muitos excessos aqui, resto de óleo Nós vamos tirar aqui com a estopa, certo? Aqui as bordas aqui em cima do cárter, nós vamos raspar tudo com estilete, tá, pessoal? Pra deixar ele limpinho, pra na hora de montar não dar risco de dar novos vazamentos, tá, pessoal? Que esse cárter, pra quem conhece o Desatec Rocan, sabe que é um parto pra poder sacar esse cárter aqui Então pra montar o cárter e ficar vazando depois Cara, aí é uma decepção grande, entendeu, pessoal? Então vamos fazer tudo certinho aqui pra esse cárter não vazar mais Então bora Bom, então fizemos aqui, pessoal Botamos um pouquinho de água, mas botamos um produto bem concentrado, tá? Aqui, nossa primeira etapa aqui, usando o Solopan Certo, pessoal? Então à medida que a gente vai passando o pincel Como ele tá concentrado, ele vai saindo, ó Então ele tira toda a crosta de óleo Mete um pouquinho de borra aqui Não muito, mas tinha Certo? E a gente vai passar esse produto aqui Enxaguar até O alumínio aí ficar Predominante aí, tá, pessoal? A composição aqui Beleza? Trabalho de paciência Bom, galera Tá aqui Claro que a gente espera dar uma reação, certo? O objetivo aqui, galera Não é Ah, deixar o alumínio 100% limpo Tirar tudo e tal Não É tirar a borra, certo? Deixar o cárter usável Certo? Mas você vê que o alumínio, ó Novinho Importante, pessoal Usar a luva aqui, tá? Eu não tô usando aqui, não Mas usem luvas Porque esse produto é muito forte Pode ter problemas aí Certo? Eu tô fazendo com o maior cuidado do mundo aqui Pra não pegar nas minhas mãos aqui o produto Certo? Mas usem luvas aí Não dá acidente Beleza? Então tá aqui a primeira etapa Agora eu vou fazer aqui Do lado de fora Que também tá podre Sujo Certo? Eu vou fazer agora do lado de fora Também usando o solopan Bom, galera Usando também o solopan lá de fora Então, ó Consegui tirar todo o óleo Tava aqui perto dos parafusos Onde tava vazando pela junta Do lado de cá Certo? Só que tipo assim Como é um cárter E essa parte do lado de fora Pega muita sujeira Muito barro Então tem muito barro Misturado com óleo Então, ou seja Aquela primeira camada Zona de óleo Saiu E ainda tem a sujeira de barro aqui Que a gente vai usar o LM, tá pessoal? Que é próprio pra sujeiras assim Então bora usar o LM aqui agora Lembrando, pessoal Use luva Tô sem luva aqui Mas Não sigo meu exemplo Assista o meu vídeo aqui Pegue o O exemplo bom Que é os produtos Que a gente tá usando aqui Certo? Mas Use luva Tô sem luva Eu tô na urgência aqui Eu preciso Lavar esse cartão Pra montar no meu carro Mas agora, pessoal Olha só Muitas vezes, pessoal Usa o produto errado, pessoal Tipo assim Pra tirar óleo e graxa Eu uso o LM E não tem um bom resultado Certo? E pra tirar a sujeira De barro incrustado Que é usar o Solopan E gasta o Solopan Lascado E não tem um bom resultado Às vezes até tira Mas não tem um resultado excelente Entendeu? Então, ou seja Se eu usar cada produto No seu objetivo Você vai ter um resultado bom Beleza? Pessoal Sempre importante também Deixar um tempinho Pra reagir o produto, tá? E deixa aí Mais ou menos Um minuto Um minuto e meio Certo? Aqui a gente tá usando Uma mangueira comum, tá pessoal? Se tivesse uma máquina De alta pressão aqui Com certeza O resultado Seria bem melhor Certo? Mas Nosso lavar jato aqui Tá no conserto Mas no final Vai dar tudo certo Aqui pessoal Agora já dá pra ver O alumínio Mas você vê Aqui ó Ainda tem muita Muito barro Por que que esse barro Tá com mais dificuldade De sair pessoal? Porque esse aqui Já encrustou no óleo Que provavelmente Já tinha começado a vazar Esse carro Tem aqui pessoal Adiei muito A retirada dele Porque é muito chato Muito difícil Muito enjoado Tirar esse carro Tá? Então agora Que a gente tá conseguindo Tirar Lavar Vamos trocar o kit corrente Deixar uma playlist Completa aí pessoal Precisa até que rocam aí E se for o caso A gente vai repetir o processo Aqui até a gente achar Que tá mais ou menos De acordo Tá pessoal? Como eu falei A ideia não é deixar Original Limpo 100% Não porque Vai demorar muito Eu preciso montar logo Então a gente vai De uma certa forma Deixar aqui só Pra gente poder Acompanhar Pra saber Se vai ter vazamento Ou se vai surgir Novos vazamentos Bom galera Tá aí Objetivo cumprido Quero tirar O mais grosso Aqui possível Vamos deixar secar aqui Pra gente poder Tirar esses restinhos De cola aqui A gente vai passar Uma O estilete aqui Esse restinho De cola black Vamos tirar Pra poder A gente fazer A instalação Da junta nova E pôr lá no carro Fechou? Então espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Ou tiver alguma contribuição Deixa aí nos comentários Deixa o like Se inscreve no canal E Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti